Bom dia, ontem 8 horas da noite, agora liberou aqui pra passar o Moraes, meu Deus do céu, essa novela aqui nunca vai parar, parece, como é que para final de ano, é complicado de parar aí, a fila está um monstro ali para frente, ele acha que está aí fazendo a parte dele, mas está complicado mesmo assim, está complicado, ó, agora, aí a máquina deve ter que ir novamente aí, só um cabelo aqui, não sei, ele ainda tem isso aí, tá bom, olha lá no retrovilão lá, a filinha, está imensa lá, desse jeito, mas faz parte da motorista, dentro de si, porque está quase parado aqui, pois é, mas vamos ver o que que nós faz da vida, deixa eu botar aqui, não vou dar atenção não aí, pois é, meu amigo, deve ser assim, vamos simbora, vamos que vamos, ativamente, a obra do Moraes do Almeida, hoje são três de outubro de dois mil e dezoito, daqui uns anos vamos passar aqui, se Deus quiser asfaltado, eu não percebi de achar bonito, né, só, se Deus quiser, não é dessa que não para não, é, é isso aí, também que tem isso aqui, né, que eu vou falar para você, coisa que não é brincadeira não, não, é, não assiste, não vai acontecer, eu vou falar também tá imensa dele, é isso aí, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Falta pouco agora, dois quilômetros com asfalto, meio dois quilômetros com asfalto, mas é, dois quilômetros pode, se der uma errada aqui, pode passar o dia todo, meu Deus. Tá ali o nosso amigo Mirim, na retaguarda ali, no vermelhão na UFH 440, e o 380 ali, nosso amigo Paulo, com a futura motorista dele lá também, o casal, Paulo e Ana. Vambora, tá andando, vamos embora. Patinando, rapaz. Parece que falta menos de um quilômetro, e por parada, dá pra entender uma coisa dessa, o asfalto tá menos de um quilômetro, no sentido Três Boeiros, no caso, né? De costa tá o Morais de Almeida, de frente tá já o asfalto, pra sentido Três Boeiros, aí vem Três Boeiros, vem Santa Luzia, Diamantinho, aí vem, é, Diamantinho, Santa Luzia, aí vem o Caracol, aí vem o Trairão, aí vem o Trinta, e assim, já tudo assaltado, né? Aí estamos aqui, vamos ver o que é cuidado daqui a pouquinho. Se o sol continuar ajudando, aí vai dar pra gente embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode subir de verdade. Está bem complicado. Olha só. Tem que segurar lá em cima, senão não sobe. Está vazio ainda. Não sobe. Todo mundo esperando ali secar para subir. Não sobe. Só um pedacinho que está molhado e subiu. Põe os carregados para descer. Pelo lado que está molhado, que já está descendo, não vai dar em nada. Vai só secar para os caras subirem. Mas cadê a pessoa para fazer isso? É umas coisas que eu vou te falar. Sei lá. Tchau. 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 Chega no asfalto, perdeu na chineira, venci numa purga. Uma purga, uma purga, uma purga, uma purga. Tá de burro, o morro tá seco, ó. Graça tá seco. O morro não, ele pesa um pouquinho, né? Mas pesa, né? Pesou já, nesse piaba aqui, não tá lá, né? Não, o cara quer lá no meio da buaca, quer banhar no azul quentinho, vou te falar, viu, meu amigo? Não forma, logo correu no carote e acabou. Não adianta não, e é muito legal numa mãe do carote. Não, eu sei, pô, cê tomou bem no carote. No carote tomou bem, o carote em Deus, eu acho que não dá pra lá, não espera, tá, pô? É pequenininho, não, 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 não. Quer notícia boa ou ruim? Rapaz, aqui notícia boa ou notícia ruim, aqui é toda hora, que vinha o lucro. E tô chegando no asfalto, vou pisar no tapetão, agora e a... Uh, tô no asfalto. Ô, meu Deus do céu, senta a noite o motorista, tchau, obrigado. Aí pra mim aí, seu barão, aí, como é que tá as vazias aí, tá, vai puxar aí ou vai ficar tudo trancado aí? Aquele morrinho ali, aquele morrinho das pedras ali, não tá subindo lá, tá bem molhado lá. Aí tem, tá vazio, tá parado lá, tá só parado lá, só. Ela vai puxar tal já, mas carregaria não tá acabando daqui a pouco, dá para apoiar a vez tracair o ato lá não, pode saber? Tinha um pessoal do exército ali andando, não sei se ele segurava, porque se ele não conseguia segurar, até tava falando com o colega ali agora, se segurasse ali, com os barcos carregados descendo ali, por onde ele iria subir, dava certo ali pra descer e alinhava tudo, mas agora faltou uma pessoa pra organizar ali, aí não ficava ninguém na fila não, rapidinho desenrolava. Tinha um pessoal do exército ali, não sei se ele não conseguia fazer isso aí, era tão fácil, não sei se ele tá maluco, não sei se ele não conseguia subir rápido, só segurar ali quem tá descendo, segurava ali, aí subia os carregados tranquilo, pelo lado seco, tem o lado seco, né, ficava tranquilo, mas só falta uma pessoa, porque se deixar pra todo mundo fazer sozinho, cê sabe, vai virar pior, porque um vai pra lá, o outro vai pra cá e pronto, aí não vai nem pra frente nem pra trás, foda-se, não, gente, eu vou afogar o carregamento, não vai adiantar ficar esperando não, Bom, agora não vai dar não, vou esperar um pouco mais aí, porque lá não sobe não, lá tá lama pura, pura lama lá, não sei onde é que tivesse água, ontem de noite eu não vi chovei, não é que tava lá do outro lado dele, tinha ontem 8 horas da noite. Carregado, tem muita fila lá pra trás, o que tava, como é que tá? Ah, não deu nem pra prestar atenção muito, porque a gente tava já no asfalto, né, ali, já no asfalto ali, chegando no Moraes, no 3km, aí depois a gente chegou no Moraes ali, na parada obrigatória, a gente faz aqui, né, aí dali pra trás já não deu mais pra vir, não, mas tá, e eu acho que, com certeza eles vão parar lá, se for o caso, né, pra ir essa outra fila, que eles não vão deixar só uma fila andar, não. Positiva, beleza, beleza, então tá para o teu lado, é liberado aí, muito caminhão subindo aí, liberado bicho, depois a hidrovinha, a fila vai dar bruta lá, a câmbio. É, hidrovinha, hidrovinha não tem jeito não, tá pura bruta isso aqui aí, e na hora que ficar bom, cê vai vir, vai começar a agendamento, vai virar esquisito isso aqui, apesar que já tem agendamento, mas não funciona, né, mas tem que ter agendamento. Tá beleza, patrana aí, boa, pegada ele pro senhor também, daqui a pouco o fã aí da Nossa Senhora vai estar libertado aí de novo. Aí vem a polícia e liberou o câmbio. Positiva, igual eu tô falando, ali que é agendamento agora, tudo. Positiva. Não foi, pagou a fila de novo ali na frente? Não, então 380 aqui, vem com o negócio do NDAH, que eu vou falar pra você, não tem pressão, não tem pressão. Eu quero brilhar. Vamos embora, meu amigo. Chegou no assalto, agora não tá mais não, vamos embora. Beleza? Tudo de bom, vamos que vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Não foi um pra não, seu Claudio, eu tô em 380 pra polêmica rodagem, hein? Vamo e vamo, o cara tá enchendo o saco, eu não tô subindo. Deixa eu botar de ossinho, tem a rocha que é o nó. Tchau, vai e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Bora lá, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.